Seu Matias da culinária, né? Chegou o recesso dos professores, né? Também mereço um dia de descanso, mereço uns 15 dias de descanso, né? Então vai aqui uma saladinha de maionese, ó. Primeiro você pica a cenourinha, as batatas bem picadinhas e depois você vai levar essa batata e a cenoura no fogo pra ferver, ficar bem macinha, não deixa ficar muito mole. Depois de fervida, aí é só fazer a mistura, e a mistura aqui, o ingrediente, você colocar maçã verde, é a maçã verde, pra dar aquele agridoce, vai ficar gostosinho, aquele sabor. Depois, azeitonas, pode ser preta, sem caroço, ou azeitona verde mesmo. Adiciona a maionese, o milho, pica a cebola bonitinha, e coloca também, e vai fazer aquela mistura bacana, e aí vai estar pronta a nossa maionese. Bom, então aqui, ó, cenoura e batatinha, no ponto, agora o que que a gente vai fazer? Vamos jogar aqui, ó, maionese, jogando a maionese, a maionese, pra ficar bacana, né? Dependendo da quantidade de pessoas que você vai fazer, você vai estipular. Joguei a maionese? Tô despejando aqui, ó, azeitona, né? E em seguida, isso aqui, ó, jogo o milho, joguei o milho, né? Isso aí, dependendo da quantidade de pessoas que vai comer, como é que eu tô fazendo pra mim, sozinho, só uma pouca coisa. Um pouquinho, ó, um pouquinho, pouca coisa de, ó, ó, de orégano. Tá pronto uma saladinha de maionese, agora é só pegar aqui, ó, papel alumínio, cobrir, deixar curtir na geladeira e é só saborear. E pra acompanhar, um carrézinho, um bife a brincadeira, uma farofinha, um arroz fresquinho, um bom vinho, né? Sempre é bom.